E aí, malandragem como tá? Já faz muito tempo que a gente não tem tempo pra conversar Aproveitando hoje que você não tá apressado Me diz como é que estão as coisas lá no seu barraco Seu pai, sua mãe, graças a Deus tudo bem Seu mano, sua irmã, tão legal também Certinho, se o lance é esse eu fico contente Afinal, nós somos quase parentes, é ou não é? Diz aí, tá estudando, trampando o que você faz? Corro atrás do preju, me adianto nada mais Pode crer, é assim que tem que ser Tô ligado no avião, toma mais cuidado, meu irmão Inclusive é sobre isso que eu quero falar Tô muito preocupado com a sua pessoa Crescemos juntos sempre, quis te ver numa boa Mas parece que você não quer se ajudar O que é que há? Você não era de dar sopa pro azar De repente ficou diferente Não troca mais ideia com a gente Só te vejo correndo pra cima e pra baixo Angustiado, descarregando o pente Às vezes nem me reconhece no meio da rua Outro dia até me estranhou Qual é a sua? E você não precisa mentir pra mim Dizendo que sua família tá bem a pampa Faz uma cara que você não dá notícias E o caso se acaba de graça com os manos da sua banca O que fazer se você escolheu assim? Revolver pó, pedra, covardia, enfim Uma vida perigosa pra você e pros outros Que certamente lhe trará o fim Há muito que eu venho observando o seu movimento Malandragem dá um tempo Tô cansado de pagar um saldo Te adianto lado Não vejo resultado Nem eu não tenho essa mulher Nem eu não tenho essa mulher Tô cansado de pagar um saldo Te adianto lado Não vejo resultado Nem eu não tenho essa mulher Nem eu não tenho essa mulher Sem essa malandragem A goma que se fez semana passada É o mesmo quintal Que a gente se escondia quando brincava Desconde, esconde com a molecada Que mancada, não respeita mais sua quebrada Até a quitanda que era a antiga cedinha Meteu o cano Que decepção, levou micharia O pior é que tirou até de quem não tinha Gente que tava comprando mistura pra família Esqueça a ignorância, use a cabeça Aqui passamos a infância, não se lembra? A gente chegava da escola e batia uma xepa Depois íamos pra rua, solta a capucheta Nem aí pro tempo e nem pra ninguém Dois pivetinhos pobres, mas bem saudáveis, amém Mas todo pivete cresce com ele e suas ambições Se vai dar certo ou errado, a gente vê depois Mano, cê foi bem além do que se pensou A pivetada da área você já recrutou O nenê, o Johnny, até o Zezinho Você fez um, dois, três, quatro, cinco aviãozinho Não importa o quanto tenha acabado Eu te peço, por favor não leve a tapa libertada Pra dentro deste buraco, dê uma olhada neste retrato Do meu oitavo aniversário No nosso tempo ninguém fez isso com a gente Seja o que quiser, mas não se esqueça de ser consciente Rodar peão, bolinha de luz, estreia, nova cela Não tem mais a preferência que tinha na favela O perigo se tornou o seu principal divertimento Malandragem dá um tempo Tô cansado de pagar um saco Te adianto um lado Não vejo o resultado Nenhum Tô cansado de pagar um saco Te adianto um lado Não vejo o resultado Nenhum Tô cansado de pagar um saco Veja que ironia do destino Na brincadeira de criança Você nunca queria seu bandido Hoje sempre dá pedido em uns Vem de pedra pra outros Se você sai do buraco Te expulsam do morro Muitos dos seus camaradas Só colam na sua Quando você tá com dinheiro Pra bancar várias cervejas Ou então também Quando a grana fácil não vem Você é o cara que tem como Convertar a seda Se mexa Faça algo por si próprio Tem muitos querendo Antecipar o seu velório O pior É que você deu motivos demais Largue tudo Saia fora Tente encontrar a paz Leve junto a Ritinha Que é uma mina decente E você abandonou a vida Alguns meses atrás Vai na fé Construa sua família Seja algum Iemanjá e Erê Reconstrua sua vida Que não está totalmente perdida E crie bem Essa criança Que ainda vai nascer Você deve isso Aos seus pais Que te criaram tão bem Com trabalho e coragem Colocá-los nas mãos Te deram educação Pra que quando crescesse Com orgulho Se tornasse um homem de bem Acho que já falei demais Agora fica ao seu critério Não quero visitá-lo Mais cedo no cemitério Espero que não fique chateado comigo Só te mandei essa letra Porque sou seu amigo Vou da linha Me adiantar Como sempre Mas não se esqueça Que você também é competente Até outro dia Que Deus ilumine os seus pensamentos Malandragem dá um tempo Tô cansado de pagar um saco Te adianto o lado Não vejo resultado Nem De toda essa bondade Tô cansado de pagar um saco Te adianto o lado Não vejo resultado Nem De toda essa bondade Treta malandragem Tô cansado de pagar um saco Te adianto o lado Não vejo resultado Nem De toda essa bondade Tô cansado de pagar um saco Te adianto o lado Não vejo resultado Nem De toda essa bondade Treta malandragem Tô cansado de pagar um saco De toda essa bondade Tô cansado de pagar um saco Tô cansado de pagar um saco De toda essa bondade Nt A CIDADE NO BRASIL